Salve galera, voltamos com mais um vídeo de Shadow of the Tomb Raider e olha só, no vídeo anterior nós coletamos aqui duas armas novas, novas entre aspas né, pegamos a metralhadora e a pistola, além de avançar mais um pouquinho na história do jogo, chegamos aqui a uma pequena vila onde foi indicado pra gente um mercador, né, e também deram a pista de uma tumba por aqui com as paradas que a gente tá procurando. Vamos lá, estamos no mercador primeiro né, onde eu encontrar ele, como eu mencionei no vídeo anterior tem algumas sidequests né, missões secundárias ó, tem alguma coisa ali, que a gente pode fazer também nesse momento no jogo, vai estar disponível, já está disponível a partir de agora uma ou outra, conforme a gente for avançando vai liberando mais sidequests, olha aí, ali tem alguma coisa interessante, E chutaram um maluco, o que que é isso mesmo? Deixa eu ver no meu mapa, aqui tem uma missão disponível, são missões secundárias, eu não tenho a menor ideia se eu vou mostrar isso por aqui, mas vamos ver o que que o maluco tá falando. Está tudo bem? Não, tudo horrível como sempre. Esses saqueadores chegam na cidade e nos contratam pra escavar nossas próprias relíquias e não pagam o mínimo. E fogem com as relíquias e lucram com elas. A gente tá desesperado, não tem trabalho desde que a Porvenir se mandou, estamos à mercê. E imagino que a tempestade não tenha ajudado. Perdemos o pouco que tínhamos de vista ou na água. Não sei mais o que fazer. Eu tenho um pouco de experiência com essas pessoas, talvez eu possa ajudar. Não sei de que adiantaria. Aliás, qual o seu nome mesmo? Lara. Sou o Victor. Se quiser falar com Omar, o tormento em forma de líder executivo, responsável pelos roubos e pilhagens, ele tá ali? Obrigada. Mas cuidado, ele não gosta de ser contrariado. Tá, a gente fala com ele ali em cima, vamos ver. Sai fora, tá dando interferência no sinal. Omar? Quem é você? Tá procurando trabalho? Ahm... Bom, azar o seu. Temos gente o bastante. O Marco tá no controle dos RH agora mesmo. Ah, ok, obrigada. Saberia me dizer onde ele está? No bar, onde mais? Ok, vamos pegando informação e vamos avançando. Às vezes é uma... Às vezes é uma... Quest só da gente ir conversando com o pessoal. Eu ia dar com ele de novo, talvez? Seria ótimo expulsar esses ladrões daqui, hein? Tá. Calma que é uma coisa de cada vez. Não sei onde é o bar. Ó, tem coisa aqui, num acampamento que eu não coletei. Tudo bem, depois eu vejo isso. Vamos indo. Informação a gente pode pegar em vários lugares. Aqui é uma oficina, não é um bar. Posso pegar uma dica aqui. Cadê o lugar que dava pra parecer que tinha alguma coisa? Tipo aqui. Opa. Tá, já estou me invadindo uma casa. Cadêra? O que é isso? Ah, aquele esquema da pólvora que a gente usou pra melhorar a pistola. Bem, já valeu. Por isso aqui já valeu. E a gente encontrou... Uma bonequinha feia. Tá. Cara, como não gera experiência... Acho que eu não vou ficar fuçando essas coisas não, viu? Ok, a gente encontra, a gente pega, mas eu não vou... Entrar ali no esquema. Pra ver qual é que é. Porque não gera experiência, então não vai adicionar nada pra gente. Bora procurar o bar. Talvez... Aqui... Não parece um bar. Aqui muito menos. Caramba, a Lara sai... Pegando tudo. Tá nem aí. Tá, lá pra cima. Olha ali, rapaz. Pera aí, é lá mesmo que a gente vai. Aqui provavelmente é o esquema do comerciante. Com licença. É, ali é o comerciante, com certeza. O bar... Eu não lembro onde fica. Ali não é... Ali não é... Tem umas coisas pra... Pra vender... O que que parece um bar aqui? Talvez se eu perguntar pra essas... Pessoas... Elas me apontem um... Um caminho. Vamos ver, aleatoriamente. A floresta pega o que quer. É difícil fazer ela entregar seus segredos. Mas eu encontrei um. Acho. Encontrou? A vila tem muitas camadas. Você tira uma e encontra a outra. E mais outra. Ela parece mesmo ter uma história e tanto. Às vezes eu me pergunto se ela não existe. De alguma forma... Tá, essa mulher tá loucona. Deixa ela aí. Você parece diferente dos outros. Que outros? Todos eles. Homens em busca de petróleo e ouro. Levando tudo o que podem. Tá. Ah, olha só. Ela spoilou pra gente onde tem uma cripta. Ah, olha aí. Essas são as vantagens. A gente conversar com todo mundo. Interessante. Provavelmente tem uma tumba também. Que vão comentar. Ih, então é interessante, hein? Isso aqui tá parecendo... Não, não tá parecendo um bar, não. Alguém pedindo alguma coisa. Experiência. Ali tem uma coisa piscando. Não é nada. E aí, moça? Desculpa, eu conheço você. Desculpe, e não percebi que era uma propriedade privada. Nossa, perdemos muito. Mas não percebi que era tão ruim assim. Realmente não quis. Sei que não. Mas se nos dá licença, temos muito trabalho a fazer. Beleza, tá vendo, Lara? Vai entrando mesmo. Entra aí. Só atrapalhando. Já não sei se eu tô do outro lado do rio. Bem, eu vou lá no mercado. Tô demorando um tempão aqui procurando umas coisas. Em resumo, vale a pena conversar com quem tá dando a dica. Não só pra pegar as sidequests, mas também pra liberar as coisas. Pegar as dicas, né? Vai trocar ideia com a velhinha. É aqui. Olha lá o comércio. O melhor comerciante. O que que tá vendendo aqui? Carne. Carne pastor. O quê? Olá. Deixa eu adivinhar. O Omar enviou você pra me cobrar? Bom, eu não vou dar nada pra aquele canalha. Do que você tá falando? Do que eu... Me desculpe, eu vi a faca e a arma e achei que... Não importa. Tá procurando algo em especial ou só olhando? O que você tem? O que eu tenho? Aqui é Kuwaki-yaku, um dos maiores sítios arqueológicos da América do Sul. Bom, poderia ser. Deveria ser. Se eu não fosse por saqueadores? Exatamente. Omar e seus capangas querem dinheiro, não história. Tenho itens históricos importantes à venda. Podem estar danificados, mas vale a pena restaurá-los. Deixa eu mostrar o que eu tenho. Bora lá. Então, a gente tem aqui. Bem, o modelo da pistola. Ok. Ponto forte dano. Capacidade de munição. Eu não sei se isso daqui vai substituir as que a gente tem. Bolsa de munição da pistola. Legal. Aqui a gente tem flecha silenciosa. Não precisa. É mais a questão da munição. Aqui também. Ah, botas de couro. Olha só. Dá para a gente comprar a paradinha toda já. Entendi. Bem. Dá para a gente vender também, o que é muito bom. Ó, a pele de jaguar. Só que às vezes não vale a pena. Certo? O que vale a pena aqui comprar? As bolsas. Talvez a roupa aqui. E as armas, né? E essa paradinha aqui, ó. Tipo, aumento o zoom. Isso é muito da hora. Para aprimorar a pistola. Silenciador da pistola. Mais da hora ainda. Só que tem outras aqui, né? Sola semi-automática com maior capacidade de munição. E um revólver. A munição desse revólver não impede causar um enorme. Cara, gostei disso daqui. Bem. Eu vou para o básico aqui. Vamos de silenciador. Também em relação à mira. Ah, não. Eu não tenho. Então vamos para... Vou comprar uma bolsa. Pronto. Tudo por conta da melhoria da pistola. Maravilha. Agora é aqui o local. Encontrei ruínas incas, mas acho que a fundação do templo é mais antiga. É. A Abby lembrou de onde viu o símbolo. Foi em algum lugar dentro do templo. Ótimo. Agradeça a ela por mim. Eu estou bem aqui. Me agradeça não quebrando nada. Já estou indo, Lara. Beleza. Só coletar uma paradinha aqui para a gente ganhar mais... É... Sei lá o que é isso. Sabedoria no rolê. Tem muita coisa para coletar nessa cidade. Nós vamos indo à frente. Deixa eu trocar ideia com esse cara, né? Posso escutá-los chamando debaixo da terra as vozes, os deuses antigos. Talvez precise descansar. Não. Veja por si mesma. Veja onde a respiração dos deuses começa a partir do útero da terra. Ouça seus uivos aflitos. Não havia notado. Onde fica essa respiração? Posso escutá-los chamando debaixo da terra as vozes, os deuses antigos. Ah, revelou uma tumba. Olha que legal. Que eu mencionei embaixo d'água. Provavelmente é isso. Já vamos sujar tudo aqui. Não queria isso, mas vamos entrar. E aí, parece bem maior do lado de fora. O que foi que você fez? Isshel e Shakshel, as gêmeas se unem. As gêmeas se unem antes de trilhar o caminho dos vivos. Mexeram nisso. Como naquela coisa no México. Isso deve levar ao templo da vida. Vai. Eu vou ficar aqui. Ver o que mais eu acho. Certo. As gêmeas. Vida. E morte. Jonah, encontrei o templo. Ótimo. Droga. A trindade já tá lá tentando abrir um caminho com explosivos. Vou atrás deles. Beleza. Bem, mais ou menos, né? Vamos lá. Melhor de cabeça. Ah. Agora sim. Tem entes pra coletar? Vamos descobrir. Assim. Opa. Tem uma paradinha pra respirar mais também. Embaixo da água. Paradinha não. Habilidade. E também, ó. A gente pode coletar esse daqui. E a gente ganha um tempinho também. Colete cinco plantas aquáticas. Por quê, né? Espera aí que eu vou precisar usar esse... Esse bagulho. Ah, tem ouro ali. Calma, aguenta um pouco. Aí, vamos descer aqui. Tem uma plantinha? Ué, não tem. Tem dois pontos aqui. Tá citando dois pontos. Deve ser da missão secundária. Ixi, que lugar é esse? Ah, peraí. É realmente, ele tá citando dois. O outro? Deixa eu só ter certeza do que é. Deixa eu ver. Hum. Tá, é da missão... É... Missão secundária. Depois a gente vai lá. Já que aqui é obrigatório passar mesmo. Esses drones eram surpreendentemente pesados e afiados, mas o barco parece ok. Tô feliz que esteja aqui. Temos um problema. O motor de novo? Deixa comigo. Tá, eu posso pegar um maluquinho furtivo. Tava um do lado do outro. Se olhar pra trás... Que isso aqui, que isso aqui, que isso aqui? Tá, o maluquinho ali dá pra... Ah, um tô olhando pro outro. Tô dentro da visão. Calma, calma. Desafio concluído. Cadê os outros? Ih, maluco. Não vai dar não. O outro tá bem em cima da gente. Nossa. Tá. Não sei se viu. Minhas pessoas estão sumindo, né? Eles acham isso normal? Ah, já começou a procura. Pesquei um maluco. Tá, já começou. Vamos lá pro canto. Pelo menos eu vou estar... Mais protegido. Será que você sabe onde a gente tá? Tô vendo duas marcas só. Tem um cara lá no fundo. São três... Quatro. Quatro oponentes. Não sei se a gente tá fora de visão. Espera ele vir pra cá. Bem, o do fundo já tranquilizou. A pistola, ela tá com o silenciador. Ela tem alguma variação ou não? Sei. Consegui atirar daqui? Não. Mas eu consegui pegar ele no meio do caminho. Só lá no canto. Caramba. Bem onde eu tava. Peguei. A gente tá cheio de bala do revólver. Anilinação discreta. Vai acumulando. Bem, eu vou pra bagunça. Que é mais legal. Errei. Errei. Várias vezes. Boa. Cadê o outro? Ali. Ah. Tá. Não foi eliminação furtiva. Mas só tinha um. Tanto faz. Aqui não tem nada. Bem, ela tá abaixadinha. Então tem mais gente. Eu não tô vendo. Tanto faz. Vamos lá. Aqui. As balas. Dá pra fazer uma bomba. Se tiver mais. Componente. Não tem. Se tivesse mais, eu fazia uma bomba e deixava ali. O bagulho da trindade. Óleo. Essas paradinhas eu acho que elas spawnam novamente. Se você deixar o local e tal. E ficar um tempinho longe. Então é só passar de novo e coletar. Pelo menos esses recursos aqui mais. Mais tranquilinhos, né? De pegar. Você também? É. Tem uma base da trindade aqui. Ei, Jonah. Eu... O que houve aqui? Eu disse que ela não quebrou a casa. Moiou. Ah, Abby. Eu posso explicar. Já falo com você, Lara. Não faço nenhuma loucura. Bem, já fez, né? Porque ela já saiu quebrando tudo. Artefato. Vamos abrir aqui o acampamento. A trindade parece tensa. Habilidades. O que a gente quer? A gente quer isso daqui. Aumenta a quantidade de recursos... Manufaturados e coletados de cada fonte. Beleza. Se o domingo está certo e o sol estiver morrendo, tenho que achar a caixa antes dele. Na parte do inventário. Vamos fazer alguma melhoria aqui. A gente pode aumentar o dano. Criança de tiro, deixar quieto. Velocidade de recarga. Capacidade de munição. Legal. Embora o dano seja interessante... Vamos para a velocidade de recarga. Já é. É isso. Fica assim mesmo? 45 balas. Bastante coisa. Cadê esse pessoal? Eles estão perto, mas eles estão longe. Eu não estou vendo. Moça de lama. Vamos lá. Camuflagem. Calma aí. Muita coisa para coletar. Como é que eu passo sem fazer barulho? Ela vai ter que interagir de alguma maneira. O comandante Hork, conseguiram isolar tudo? Quase lá. Todos os pontos de acesso estão cobertos e a maior parte das barreiras estão prontas. Quase lá não é o bastante. Asegure o perímetro e se certifique de que está totalmente isolado. Sim, senhor. É... Homem abatido! Ah, não. Ele que estava falando. Estamos sofrendo perdas. Calma, cara. Vai lá do outro lado. Eu preciso procurar ali. Isso, procura. A gente está furtivo. Eu quero fazer uma bomba ainda com... Ah, aqui já deu. Formação diamante? O que esses caras estão falando? Rápido. Aí, aí. Já parei uma bomba. Ih, ha, ha. Explodiu. A outra marca onde é que estava? Ih, já me perdi. Aquele ali já foi. Vou coletar. Ele estava mais longe. Cadê o outro? Não! Onde é que você estava, cara? Atenção. Tem um zoomzinho. Não, é muito lento. Caramba. Se eu ficar dentro do zoom, ele... É muito difícil. Muito lento. Vamos fazer uma cura aqui. Mais uma. Não dá. Uma já está bom. Tá. Então eu tenho que tomar cuidado com o zoom. Muitas vezes não é legal. Mas que não tem ninguém. Esses lugares em cinza... É onde dá pra gente esconder. Tá vindo a gente daqui. Ué, nem tem mais maluco. Cadê? É isso. O local foi inteirinho pensado pra você passar furtivamente. Mas... A gente avança da maneira... Mais legal. Epa! Os caras não escutaram o tiro ali? O tiroteio? Como é que está a visão? Tá, aquele ali tá. Sinto que saímos de um alerta laranja numa área conhecida para um alerta vermelho no lugar todo. A gente está exagerando na reação desde aquela tempestade. Se eu acertar os dois rapidinho... Será que o cara tem a visão de mim aqui? Cadê o cara do fundo? Tá ali. Beleza. Agora... Tá, eu vou tentar um tiro na cabeça aqui. Perfeito. Não deu nem tempo. O cara nem percebeu. O jota já estava morto. Maravilha. Coisas pra coletar aqui no meio. Vamos que vamos. Esse da bomba é interessante. Mas eu acho que é mais interessante... Se tiver mais gente. Porque, querendo ou não... São recursos, né? A gente está gastando recursos e até aí é só a gente dar um tiro no maluco e acabou. O comandante Rorque está aqui no Peru. Ele mandou a Trindade isolar uma área de escavação debaixo de um poço de petróleo. Você vai conferir? Você vai conferir? Em... Comandante Rorque. Comandante Rorque. Vamos ver. Vamos ver. O que é aquilo? Ah, tá. Legal, o capacete do maluco já caiu aqui. Vixe, será que não tem uma arma? A galera não ficou... Não dá pra coletar as armas. Talvez um acampamento. Opa, os mapas. Já revelou tudo isso. É esse caminho que a gente vai fazer até aqui. E vai dar a volta. É meio confuso. Vendo ali pelo mapa, fica meio confuso. Porque esses caminhos, eles... É uma parada meio linear. E daí você é obrigado a passar por cada trechinho. Pra explorar tudo. Não tem problema algum. Só que, às vezes, olhando aqui pro mapa... Fica um pouquinho confuso. Pelo menos eu acho um pouquinho. Mas tá bem marcadinho, né? As regiões ali. O que tem, o que não tem. Tá, aqui tá parecendo uma armadilha. Tem um maluco ali. Eu pensei que ia ter algum tipo de interação. Porque a luz tá bem aqui pra baixo. Ó. Nossa, agora tá parecendo o primeiro jogo? Eu acho que é uma saída. Eu tenho que pular? Isso. O que eu tenho que fazer? É isso. Um ponto de habilidade. Não entendi o que é esse negócio. Olha que massa! Olha, parece um bicho ali em cima. Sei lá. Caramba! Verdadeiro inferno. Nossa, parece que as pedras vão se afastar da outra. Ah, legal. Tá. É um puzzle. Vamos lá. Eu não posso descer ali, né? Acredito que não. Vamos lá. O que a gente tem de informação? O que ela falou à direita? Deixa eu ver o que mais tem de informação aqui. Ali em cima alguma coisa? Não. Não. Não tem nenhum aviso aqui. Talvez seja nos nossos documentos. Tá. Aqui em artefatos não tem nada. Preciso de uma maneira pra passar o portão. Tá. Vamos lá. Ela falou que era uma à direita e eu vou até a esquerda. Vamos ver o que muda. Ah, vai tipo abrir um caminho pra eu me fazer? Vamos lá. Olha, que massa. Tá. Essa é a informação que a gente pega pra usar lá. Acredito eu. Qual dessas informações já é uma outra história? Deixa eu ver o que apareceu ali. Não! Que isso? Tem aquele 3 na parte de baixo. Eu não posso nem mais rolar esse negócio. Calma aí. Vamos ver isso aqui. Simplesmente ativou. Eu acho que não precisa ter um padrão. Sei lá. Ok, parece um... Uma espécie de um jogo de botão. Tá, agora que a gente tem as duas informações... Ah, tem coisa nova aqui. Ela começou a correr automaticamente. Só no finalzinho que eu tive que modificar. Por algum motivo que eu não entendi. liberou uma paradinha aqui, ó. Ali a gente tem o risquinho com 4. Na última parte são 3 pontos. Certo? Aqui vai abrir... Ah, que é essa configuração aqui. Algo vai acontecer com determinadas configurações? Bem, ali tem 4. Então vamos lá. Vamos seguir a que tem desse lado. São 3 pontos na parte de baixo. Isso mesmo, isso mesmo. Certo? E do outro lado... É... O pontinho com 3... E dois botões. Cadê? Feito. Nessa configuração, o que acontece? Aparentemente, nada. Vamos tentar interagir aqui. Já vou me afastar. Ué, simplesmente abriu. Ah, legal. Subiu. Então a informação que tem ali é só pra isso. E a outra informação... Mas peraí. Qual que eu vou colocar na parte de baixo ali? Ah, tá quebrado. Vou ter que descobrir. Ah não, mas um precisa. Ou precisa. Bem, é o de 3 em cima e o resto é tudo um botão. Tá. E ali, 4 e um sinalzinho. Tecnicamente, já está desse jeito. Vamos ver se é isso mesmo. É. Não é. Então... Ah, tem outra coisa ali. Dois em branco e um risquinho no meio. Deixa eu chegar perto só pra ver se eu não estou enxergando direito. Como é que eu vou modificar isso? Ah, ele está meio apagado. Olha só. Ou está meio desgastado. Parece que tem uma bolinha aqui, não parece? Dá essa impressão. E aqui tem uma no meio. Aqui parece que é dois. Ou uma só. Tá, eu vou tentar mais coisas. Ou é três bolinhas e o risquinho embaixo. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É que eu não sei como é que eu regulo a altura, né? Vamos colocar. Vem que ali é cinco. Aqui só tem quatro. Ixi. Aquele ali é dos três, então. Vamos ver. Como é que eu... Como é que eu seleciono... Outra altura pra mexer? Acho que eu não posso fazer isso, ó. Eu vou colocar os dois pininhos. Ou um, pode ser. Tem dois pininhos? E não tem. Vou colocar esse aqui. Deixa eu ver novamente. Não, esse de baixo é obrigatoriamente um risco. Não. Feito. Não sei se tá certo, viu? Não sei em relação aos outros. Tem duas datas aqui. E ischel. Acho que vi a data à esquerda em algum lugar. A foto de Cozumel. Talvez tenha uma pista. Tá, vamos ver a foto. O que representa o zero? Isso representa um zero? Tá, Jonah. Qual é o número final de Shaqshell? Uma linha inclinada com dois pontos em cima. Sete, eu acho. Obrigada. Tá. O que é um sete? Ah, talvez o risco seja cinco. E as bolinhas contêm um. Espero que seja isso. Vamos lá. Tô acreditando. Ahá. É isso. É isso. 500 pontos de experiência. Caramba. Caramba. Jonah. Ei, Lara. É a Abby. Oh. Oi, Abby. Achei um mural. Parece mostrar um tipo de jornada. Entrando pela boca do jaguar, segue a serpente até o olho de prata. No caminho tem uma aranha e uma águia que sobe em direção a um templo. Certo. Eu não entendi a maior parte disso. Mas a boca do jaguar é por aqui atrás. Sério? Sério. Escultura de gato, dentes grandes. Ah, aqui. Ele voltou. Lara, você tá bem? É, vou voltar. Ótimo. Acho que você vai gostar disso. Beleza. Aqui tem uma coisinha. Um pouquinho de experiência. Aqui. Então, parece uma passagem, mas acho que não é. Ah, lanterninha. Por que que eu não posso controlar a lanterninha? Quase lá, 88%. Aqui em cima não tem nada. Aqui a gente já viu. Opa. Não consigo entender bem o dialeto. Tá. Isso aqui a gente ainda vai precisar voltar aqui pra entender melhor. É aquela porcentagem de 88%, né? Tem um negócio ali. Vambora. Interessante. Basicamente, nos ensinou uma mecânica. Fica coisas. Mais coisas. Opa. Ih, bateu 100%. Agora, acredito eu que a gente possa dar uma fuçada naquele do fundo. Bem, aqui já foi. Deixa eu passar pro outro lado só de curiosidade. Às vezes nem é o o negócio que como é que fala? Às vezes não tá conectado a isso. Às vezes é outro esquema. Mas a gente só tem dois e os dois vai passar o primeiro? Então é isso. Guardiões têm presas. Dois guardiões têm pés. Um guardião tem ambos para me proteger melhor. Ah, deve ser aqui. Ih, olha que massa. Dois têm... Peraí, cadê? Fala de novo. Peraí, deve estar em algum lugar. Deixa eu... Dá pra recuizar? Bem, basicamente, a mina deve ser na frente. Esse aqui. Tem a presa, tem o pé. Esse aqui. Tem garra, tem... Ih, o outro tá com um negócio meio estranho ali. É aqui. É isso aí, exatamente. Matamos o puzzle. Na verdade não, né? Mas... Era mais pra descobrir qual é que é. E era aquele ali do canto. É... É isso. Eu tô vendo aqui o tempo do vídeo já ficou legal. Então, na próxima, a gente continua com mais de Shadow of the Turbo Raider. Finalizo por aqui. Agradeço a companhia. Se você gostou do vídeo, clique aí embaixo no botão gostei, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se inscreva no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima.